Wanderlei Tafo Jr. nasceu em São Paulo em 17 de maio de 1954, mais conhecido como Wander Tafo. Foi um cantor e guitarrista brasileiro e tocou com Rita Lee, Cássia Ehler, Guilherme Arantes e nas bandas Memphis, Madden Brasil, Secos e Molhados, Gangue 90 e As Absurdetes, Joelho de Porco, Rádio Táxi e Banda Tafo. Iniciou sua carreira em 1973 com a banda Memphis e em 1981 fundou a banda Rádio Táxi, junto com ex-integrantes da banda de apoio de Rita Lee, da qual fazia parte. Com Lee Marcucci, Geo Fernandes e Will de Oliveira e fizeram muito sucesso com diversas músicas como Garota Dourada, Coisas de Casal, Eva, entre outras. Com a banda Rádio Táxi, lançou quatro discos entre 1982 e 1986, sendo eles Rádio Táxi em 1982, Rádio Táxi em 1983, 6 e 56 em 1984 e Matriz em 1986. Depois deixou o grupo para dar início a sua carreira solo, junto com os irmãos Andrea e Ivan Buzic, ex-platina e posteriormente Dr. Sim. Em 1989, eles lançaram o disco Vander Tafo, com várias participações especiais, como o cantor americano Todd Griffin, na música Nighting Shield, e de artistas nacionalmente conhecidos como Herbert Viana, Lulu Santos e Lobão. Para produzir o álbum, foi chamado requisitado o produtor Liminha, ex-mutantes. E o álbum foi gravado no estúdio Nas Nuvens, mixado em Los Angeles, com o lançamento nacional pela gravadora Warner Music Brasil. O disco recebeu o prêmio da música brasileira, Prêmio Sharp, na época de 1989, na categoria Revelação Pop Rock Masculino. E também foi trilha sonora da novela O Salvador da Pátria. Em 1991, com Marcelo Sous, nos teclados, formou a banda Tafo e lançaram o disco Rosa Branca, que teve muito sucesso. Vander também teve participações em diversos outros discos, como Marina Lima, em 1991, Cassia Ehler, em 1994, clássicos do Guilherme Arantes, em 1994, entre outros. Em 1996, lançou seu terceiro disco solo, Lola, que teve a música Sempre Junto de Você, na trilha sonora da novela O Amor Está No Ar, da Rede Globo. E em julho de 1997, Tafo abriu o IGT, Instituto de Guitarra e Tecnologia. Assim, paralisou seus projetos musicais, dedicando-se exclusivamente ao projeto. A escola, hoje em dia, é conhecida como Escola de Música e Tecnologia, EMT, reconhecida como uma das melhores escolas de músicas da América Latina, tendo recebido cinco certificados internacionais de qualidade. E em 2006, voltou com a banda Radio Taxi, que lançou seu primeiro DVD, Radio Taxi Ao Vivo, marcando a volta da banda. Ele também planejava voltar com a banda Tafo, em julho de 2008, mas o projeto foi interrompido devido ao seu falecimento. A obra de Van der Tafo, entretanto, permanece, e as suas músicas e solos continuam inspirando pessoas por todo o país. E se você quiser saber um pouco mais sobre Van der Tafo, acesse o site emt.com barra Van der Tafo e também o Instagram Van der Tafo. Você vai encontrar muitas informações e fotos da carreira incrível desse grande guitarrista. Eu sou Jace Rock, muito obrigado por assistir esse vídeo, peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.